Que tal, oi gente! Olha só, hoje eu vou ficar mais loira com o Romeu Felipe, então meu cabelo tá com a raiz muito grande, eu vou fazer a raiz e ficar mais loira pra vocês e vocês vão acompanhar esse meu dia, tá bom? Ó, já tô aqui com o Romeu Felipe. Romeu, há quanto tempo que eu pinto o cabelo com você? Ah, já tenho seis anos, seis, sete anos. Então, seis, sete anos que vocês me veem mais loira, né? Cada vez mais loira, né? E aí o Romeu faz sempre um teste muito bacana no meu cabelo, no cabelo de todas as loiras, né? É, pra avaliar a qualidade. Então hoje ele tá vendo que tá bom, mas como eu entrei na piscina, não pode ficar tão loiro, né? Isso, a gente fez a remoção do cloro semana passada, tem tratamento, e aí a Tice tem um projeto novo, então ela quer dar uma iluminada, então a proposta seria fazer um contorno, tons mais de baunilha, mais pro bege. Então, vai ficar lindo, iluminado, mas não aquele loirão tão branco. Que nem no meu casamento, né? Isso. Então tá, eu vou ter que começar a hidratar bastante pra chegar naquele tom, então, né? Daqui a uns quatro meses? É, no próximo retoque. Sem pegar a piscina, né? Só cuidando bastante. Difícil, gente, ficar sem piscina com duas crianças. Explica pra Romeu. É, eu sei. Que é impossível. Eu sei que é difícil. Ó, começando a tirar a tinta do cabelo. Tirar os resquícios. Agora estamos finalizando. Ele já tonalizou, né? Porque depois de fazer as luzes, aqui eu vou tonalizando, hidratou, e agora eu já tô tirando, né? Fiquei bem loira? Fiquei bem loira. Fiquei bem loira. Agora vai hidratar um pouquinho, escovar, e ele tá pronto. Daqui a pouco, daqui uns 20 minutos, mais ou menos. Muito bem. Depois de cinco horas... Ô, Romeu, como que você começou nessa carreira de cabeleireira, Leila? Cabeleireiro matador pras luzes. Na verdade, eu comecei com um barbeiro, e aí trabalhando no salão pequenininho perto da minha casa. E ela cortava o cabelo a cinco reais. Depois eu fui pra um... Conheci o salão que tá os camurros. A gente fica apaixonada pelo salão e por aquela estrutura. E aí, daí em diante, eu comecei a ser assistente de salão. Aí depois fui trabalhar na vela como técnico. De técnico, fui virar pro salão com profissional, onde eu fiquei dez anos. E desse salão, um casal de amigos meus me convidaram pra abrir o Creative. Que é um salão, um salão do Campo Belo, que você conheceu já. E aí, tive sociedade nesse salão, durante mais ou menos três anos. Vim pro Jardins. E aí, batalhei pra ter hoje aqui o Salão Hot Concept. É um salão que, graças a Deus, tem sociedade. Tô feliz, tô em paz. E é isso. Basicamente, resumidamente, né? Resumidamente, faz quantos anos isso? 20 anos. Mas você veio da onde? Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo e fui morar no Recife. Então, eu fiquei pequenininho lá no Recife durante 15 anos. Mas você trabalhou com barbeiro aqui, a cinco reais? É, em São Paulo. Gente, imagina cortar o cabelo com o meu a cinco reais. Isso hoje em dia é uma oportunidade. E hoje em dia, muitas pessoas vêm do Brasil inteiro pro seu salão. Que momento você acha que você realmente ficou conhecido, assim? Eu comecei, quando eu fui pro Criative, que eu mantei salão com esses meus sócios, que eu comecei a fazer algumas falenciadoras, com a Melia Poutinho, fiz a Grazi. Aí, deu aquele boom. Comecei a matéria da Grazi na Vogue. Grazi Massaferra, né? É, saí duas revistas, bom, bom, assim. E aí, comecei a fazer algumas celebridades, tipo, e aí, não parei mais. Quais são as celebridades hoje, Romeu, que você é, que frequentam aqui o Van Gogh e você faz o cabelo com você? Bom, você, né? Tá aqui sempre, tipo, cuidando do cabelo de verdade. Tem a Luciana Gimenez, que também tá sempre fazendo... E ficou loira, né? Ficou loira, e tá com o cabelo lindo também. Mariana Rios, tem a Fernanda Souza. Mariana Mendonça. Mariana Mendonça. Mariana Mendonça, que ficou loiraça nas suas mãos, ficou bem bonito. De influenciadora tem a Tássia Naves. Renata Kirten, que eu já vim aqui. Tem a Yasmin. Yasmin Brunet, tem a Luísa Brunet. Ah, a Patrícia Bravanel, que eu já vim aqui. É verdade. Tô lembrando as pessoas que eu já encontrei por aqui. E como que vocês estão fazendo com a pandemia, né? Como tá sendo esses cuidados? Por exemplo, eu sei que eu tô numa sala aqui que só tem eu, entendeu? Então, mas como vocês estão fazendo nessa fase, né? Que a gente tá vivendo? É, a gente tá atendendo 50% da pilotação no salão. Então, a gente tem que planar a cadeira, higienização a cada momento, todas as cadeiras. Agora, a gente tá num momento bem crítico. A gente tá tendo revisamento de equipe. A gente tem 20 profissionais. Cada dia vem 10 profissionais pra não ter essa pilotação. Então, é um processo que é bem complicado, mas tá dando pra fazer. Tá dando pra gente conseguir trabalhar bem. E espero passar por isso em breve. Todo mundo de máscara, usando álcool em gel. Eu só tirei a máscara aqui pra gravar pra vocês, né? Porque eu fiz a make com a Giovana, que tá aqui, me maquiou pra ficar bem bonita pra vocês verem. Eu com cabelo loiro e maquiada, né, gente? Porque ninguém merece aquela maquiagenzinha que eu fiz quando eu cheguei aqui. Porque sou eu que faço e é ruim pra caramba. Então, é isso. Bora secar. Gente, olha que arraso. Ficou meu loiro, gostaram? É isso. Se vocês quiserem esse loiro, é só aqui com o Romeu. Ó, o Romeu e o Maurício, que é a assistente do Romeu também, que me ajudou aqui nessa luta. Gente, foi fácil, né? Foi tranquilo. Foi fácil, mas ela tem que ser cuidadosa, né? Porque se tu vai os tratamentos dentro do cabelo, fica saudável, tira o cloro do cabelo e tá aí. É um loiro perfeito, maravilhoso. Ó, adorei, gente. Fazia, acho que sete meses que eu não fazia o loiro, né? Geralmente eu venho só pra hidratar, fazer umas luzes, mas esse loiro fazia já uns sete meses, né? Mas vocês arrasaram. Desfarçam o branquinho, né? É. Não, quem tem branquinho? Ninguém. Não, eu não desfarço não, porque eu não tenho. Na verdade, a gente desfarça ficando loiro, entendeu? É isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deem muitos likes, compartilhem. É um beijo. E Giovana fez um make incrível. É, Giovana que tá filmando, porque ela é minha videomaker, minha maquiadora, entendeu? Ela fez esse make incrível pra eu mostrar pra vocês esse loiro incrível. Beijo, gente! Beijo, gente!